Bons estudos a todos, agora eu vou falar sobre as nulidades no processo penal matéria de extrema relevância para os operadores do direito, concurso e interessados aí na matéria começando aqui pela nulidade relativa só pode ser alegada pelo interessado produz efeito até sentença em contrário permite ratificação, ou seja, após deliberada pode consertar pode ocorrer prescrição ou decadência viola a nulidade relativa à formalidade de norma infraconstitucional está aí um aspecto aí referente à lei infra salientando que tem que ser mostrado o prejuízo ou seja, é imprescindível que ocorra o prejuízo sendo que redução de prazos estabelecidos pela lei infra gera nulidade relativa falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha quer dizer, precatória é quando um juiz remete a outro juízo para tomar esse expediente caso de nulidade relativa a súmula 33 do STJ fala que no processo penal a nulidade relativa pode ser reconhecida de ofício na verdade a súmula 33 fala que para o processo civil não poderá ser alegada de ofício no processo penal pode ser alegada de ofício também é caso de cabimento de nulidade relativa ou de existência de nulidade relativa a inobservância da competência penal por prevenção então ela pode ser convalidada pode ser consertada então, centro no juízo que não é o prevento esse processo pode ser encaminhado para o outro juízo prevento ou seja é convalidado o ato porque nesse caso é mandado para o juízo competente o prejuízo verificado não afronta o interesse público só o interesse da parte também causa nulidade relativa a falta de intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada quer dizer, só causa também isso e gerar prejuízo nesse caso gera porque o MP vai atuar aí dentro da sua atribuição no tribunal do júri são nulidades relativas apenas a falta da intimação do acusado ou réu a falta de intimação das testemunhas do júri então lembrar porque é relativa que quem alega tem que provar que as testemunhas não intimadas que não foram ouvidas geraram prejuízo no sentido de que suas declarações poderiam beneficiar o acusado todas as demais são nulidades absolutas no júri essa é a exceção das intimações do acusado e das testemunhas existem prazos para a alegação da nulidade quais são eles logo depois que acontecem certos atos processuais tem que a parte tem que suscitar nulidade relativa por fato criminoso logo depois de aberta audiência no processo de aplicação de medida de segurança após a pronúncia logo depois de anunciado o julgamento é pregoada às partes após a decisão de primeira instância no juízo ou nas razões do recurso interposto ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso logo após ocorrer no julgamento em plenário em audiência ou a sessão do tribunal continuando então tem o time tem a preclusão se não se não quiser exercer esse direito dentro desse prazo reiterando aí essas disposições estão inseridas no artigo 571 do CPP até as alegações finais pode ser suscitada as seguintes nulidades relativas aquelas verificadas durante a instrução criminal do processo da competência do júri deverão ser arguídas até as alegações finais as da instrução criminal dos procedimentos comuns ou seja onde estão no júri também até as alegações finais as da instrução criminal do processo de competência originária dos tribunais também até as alegações finais então nulidades relativas tanto na alçada do júri quanto na alçada do juízo comum quanto na alçada de processo competenciais tribunais podem ser alegadas até as alegações finais nesse momento processual as ocorridas após a decisão de pronúncia logo depois de anunciado o julgamento em plenário e apregoadas as partes também é o time aí nesse caso é logo depois as verificadas após a decisão de primeira instância nas razões de recurso usa-se a preliminar do recurso no caso de apelação ou logo após de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes sendo feita oralmente a câmara ou a turma julgadora as do julgamento em plenário do júri em audiência ou em sessão do tribunal logo depois de ocorrerem imediatamente decisão do julgamento em plenário do júri tratando-se de preclusão instantânea caso não alegada prontamente falta da observância de prazo concedida à acusação e à defesa para suas arguições aí o Raul goleiro do Cruzeiro e a goleira apresentando a defesa e o tempo para a arguição da defesa que tem que ser tempestível vamos falar da nulidade absoluta nesse caso ela tem que ser alegada pelo interessado ou o Ministério Público não só pelo interessado violação contra princípios constitucionais quais sejam ampla defesa juiz natural contraditório devido processo legal entre outros os atos os quais geram nulidade absoluta não produzem qualquer efeito 0% ou seja retroagem a nulidade ao sistema S TUNC lá desde o seu nascimento não permite ratificação não pode ratificar nem consertar para que ele possa passar através de uma comvalidação a produzir efeitos e ao contrário da nulidade relativa os atos passíveis de nulidade absoluta eles violam as formas da constituição federal lá na nulidade relativa violam a formalidade de leis infraconstitucionais a nulidade absoluta é imprescritível está aí o infinito demonstrando a imprestibilidade o processo inteiro como dito será anulado inteiro desde o seu nascedor pode ocorrer a qualquer momento ou seja não tem aquela limitação temporal inclusive após o trânsito injulgado de a sentença condenatória em sede de ação penal hipótese que se utiliza a revisão criminal que vamos falar assim entre aspas é a recisória do processo penal então o prejuízo no caso da nulidade absoluta ele é presumido de antemão não é necessário ficar comprovando que gerou prejuízo tal como é lá nas hipóteses embarcadas pela nulidade relativa simplesmente pela própria ocorrência da hipótese prevista já consubstancia a nulidade absoluta sem necessidade de demonstrar o prejuízo nesse rumo a súmula 5.2.3 do STF a falta da defesa constitui nulidade absoluta esse aqui é uma exceção não por si só a falta de defesa sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu ausência de nomeação de defensor do mesmo modo é também a falta de intimação do acusado para o interrogatório para o interrogatório não é a falta de intimação do acusado para o processo para o interrogatório trata-se de nulidade absoluta falta de intimação de decisão para a propositura de recurso quer dizer a parte tem que ser intimada ela tem que conhecer que ocorreu uma decisão dentro daquela lide se ela não conhecer o que é evidenciado pela intimação caracteriza a nulidade absoluta a falta de sentença de pronúncia ou sentença incompleta de pronúncia vou repetir sentença incompleta de pronúncia ou seja um vício ou a própria inexistência da sentença de pronúncia acarreta a nulidade absoluta no processo penal a falta de coro para julgamento nos tribunais também se uma turma tem que ter lá três embargadores só tem dois também é nulo se for proferida essa decisão sem o coro previsto para aquela situação falta de sentença ou falta dos componentes da sentença quais sejam falta de fundamentação falta de relatório nulidade também evidenciada falta de recurso de ofício o juízo tem que remeter ao tribunal esse é o seguinte no recurso de ofício independente da manifestação das partes o juiz o juízo tem a obrigatoriedade de enviar para o tribunal independente de qualquer parte solicite ou demande essa deliberação então proferida decisão o juiz é obrigado a encaminhar para o tribunal porém mesmo se as partes não recorrerem então nesse caso da hipótese do recurso de ofício no tribunal do júri quais são os casos de nulidade de nulidade absoluta em regra são 25 jurados intimados para formar aquele conselho de sentença para a realização do júri de início pelo menos 15 tem que comparecer naquela naquela ocasião não podendo ser realizado se o julgamento se o 7 que constitui o conselho de sentença for escolhido dentro do universo menor que 15 o julgamento poderá ser anulado e também pela falta de sorteio dos jurados quer dizer esse é um vício insanável qual seja tem que sortear se não sorteou pode-se arruir a nulidade absoluta no tribunal do júri a ausência de interrogatória negativa de novo interrogatório não gera nulidade se já foi intimado para um interrogatório anterior ou seja não se aplica aquela possibilidade da nulidade absoluta quando não ocorrer a intimação para o acusado ou réu ser interrogado se for a segunda vez na primeira vez tem mas se ele já foi interrogado uma vez na segunda não cabe a nulidade absoluta no tribunal do júri o mesmo jurado não pode também participar de novo julgamento do mesmo fato justamente porque ele já se manifestou então existe uma tendência que vai violar a soberania dos vereditos princípio basilar do tribunal do júri não pode haver comunicação entre jurados ou de jurado com outras pessoas fora dele na na no bojo na na dentro do contexto do julgamento do júri nesse caso fica ferida a incomunicabilidade do jurado uma das premissas básicas também do tribunal do júri sendo aplicável o instituto da nulidade absoluta o erro na formulação dos quesitos ou seja tem uma ordem lá prevista no cpp não foi seguida essa ordem também em caso em que cabe a nulidade absoluta a falta de acusação ou de defesa na sessão do júri nulidade absoluta tem que ter nesse sentido a presença do ministério público tem que ter o defensor do réu ou do acusado então faltou defesa faltou acusação caracteriza nulidade absoluta falta de intimação do réu para a sessão do tribunal do júri quando a lei não permitir o julgamento revelia ou seja essa nulidade é mitigada ou seja não timou o réu a lei permite o julgamento a revelia então não caracteriza nulidade absoluta mas quando a lei não permitir o julgamento a revelia é caracterizada a nulidade absoluta então tem que gravar aí essa ressalva da ressalva falar um pouquinho da jurisprudência a súmula 352 supremo fala que anula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso de acusação veja bem esse não é o recurso de ofício do juiz é um recurso ordinário de apelação então o réu não alegou aquilo e o tribunal não pode acolher de ofício seria uma situação extrapetita não pode a não ser no caso de recurso de ofício súmula 431 é nulo julgamento de recurso criminal na segunda instância sem intimação ou publicação da pauta salvo em HC remédio histórico súmula 707 constitui nulidade falta de intimação para denunciado para responder rejeição da denúncia ou para oferecer contra razões ao recurso da rejeição da denúncia não suprindo a nomeação de defensor da ativa olha o defensor da ativa então não é supre a falta de intimação do denunciado para responder rejeição da denúncia ou para oferecimento de contra razões ao recurso da rejeição rejeição da denúncia é outro aspecto até grifei aqui não há nulidade que possa ser configurada inquérito policial muito importante nulidade só pode ser configurada em ação penal depois de recebida a denúncia ou queixa crime pelo juiz e o inquérito se tornar ação penal apenas na esfera do contencioso não na fase de persecução penal não é nulo o processo penal por falta de nomeação de curador ao réu menor que teve assistência de defensor da ativa então o defensor da ativa no caso de não nomeação do curador ao réu menor supre a premissa legal não sendo nulo o ato em sede de juizado especial cível o relatório pode ser dispensado ao contrário no procedimento ordinário que a falta do relatório na sentença gera nulidade absoluta inclusive no juizado especial criminal G.Crim lei 9.099 não gera também são válidos o ato praticado de maneira diversa que previu a norma porém atingiu a finalidade não causando prejuízo então não é declarada nulidade porque não produziu efeito mesmo tendo sido feito fora da formalidade os princípios que nesse caso são preconizados são eles o princípio do prejuízo ou seja só a nulidade se ocorrer o prejuízo bem como a instrumentalidade das formas qual seja mesmo equivocado o ato produzirá efeito se alcançar a sua finalidade está aí o alvo para não esquecer então atingiu a sua finalidade o ato é válido o tribunal ou o juiz deve declarar os atos aos quais se estenderá a nulidade ou pronunciá-la princípio da conservação também a nulidade de um ato não prejudicará os demais então aqui está distrito a uma conserva para lembrar do princípio da conservação é meio tosco mas é assim mesmo que aprende a nulidade de um ato não prejudicará os demais princípio da economia processual evitar repetir atos inúditos evitar repetir atos inúditos tem duas vezes aí para evitar repetir o próprio fala aqui mostrando falando evitar repetir atos inúditos evitar repetir atos inúditos é uma coisa inútil então isso acontece analogicamente no processo penal as irregularidades sem nenhuma consequência não causam nulidades reiterando já um aspecto frisado várias vezes nessa apresentação por exemplo o uso de abreviaturas dentro do processo não gera nulidade não gera prejuízo perito entregar o laudo depois do prazo do juiz não causa reflexo no processo pode causar não ser no tempo mas não na decisão no mérito nos elementos vamos dizer que notoriamente fazem o juízo de decisão ou subsidiam o juízo de decisão do magistrado então pode causar nesse caso quando o perito demorar a entregar o laudo principalmente se forem laudos complexos quer dizer o perito não pode ficar pressionado porque a perícia é uma prova técnica que envolve uma especialidade a natureza da arte daquela especialização muitas vezes são perícias tem perícias e perícias então nesse caso pode causar apenas sanção ou multa ou perito mas na maioria das vezes o juiz não define dessa forma principalmente no caso de perícias de alta complexidade então foi finalizado aí esse vídeo dessa questão importantíssima um abraço a todos bons estudos e vamos em frente